Ah, ó, isso aqui faz parte de tudo. Então essa porra deve estar no navio ali. Tá, mas eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer a missão. A missão. Cadê a missão? Cadê? Não, cê tá lá. Ah, não, eu vou... Eu vou ir pra lá, eu vou ir pra lá e vou pegar o negócio de lá. Porra. Porra. Já que o material deles ainda tá lá, a gente devia olhar. Tarde demais. A SWAT chegou antes. Troca, esses caras tão bons? É, o DPGC avisa por... Porra. Eu preciso beber. Eu também. Mas tá tudo fechado. Ouvi dizer que o Maia Labai tá aberto. Nada. Fechado. Com certeza o Finnegan tá aberto. E cheio de tiras. Uma de mar? Caro demais. Desisto. E se a gente arrombar uma loja de bebidas? Parece bom. Você sabe onde tem alguma? Vamos procurar. Que pena que cancelaram o desfile. Eu adoro essas coisas. Eu sempre quis estourar um daqueles balões gigantes. Eu pa... Vocês querem chegar perto. Querem saber o que eu tô retendo? Vê se não quiserem. Me dizem que o morcego apareceu em Blackgate. Se ele tá ocupado por lá, não vai ter ninguém atrapalhando aqui. Gostei do seu raciocínio. Então o que vai ser? Tem uma loja de penhores perto daqui que eu já tava de olho. O cara fechou mais cedo pra passar a noite com a família. Lojas de penhores são um tiro no escuro. Metade delas só tem lixo. Vamos tentar uma joalheria. Eles trancam a mercadoria boa. Você sabe arrumar cofes? Atenção, unidade disponível. Temos uma denúncia de crime violento. Já vamos confirmar o local. O que é isso? Eu tenho que quebrar isso. Filha da puta, me quebrou meu combo. Deve ser minha noite de sono. Vamos, temos ação pela frente. Preciso de ajuda, por favor. Bem, esta é a última vez que nós vamos conversar. Honestamente, será um alívio. Essa sua postura superior está me irritando. Veja só quem poderia imaginar. O Batman está desistindo. Quero entrar. Oi, lésbica. Quero entrar quebrando tudo. Paralho, entra aí. Como você está, lésbica? Puxa vida! Você mostrou mesmo para o boeiro? Quem é que manda? Peixes viris, hein? Vou aumentar a dificuldade, cara. Como prometi. Demônio. Tome cuidado. Essa não era a última vez que a gente ia conversar. Estou falando comigo por quê. Não sabe manter o RP. Que falta de imaginação. Pelo menos tente se esforçar ou não. Caralho, o Batman está todo quebrado. Nada como uma porta depois da outra. Elas não podem com você. Estava passeando sem disso. Está recebendo ajuda. Estou indo e você. Estou bem, estou bem. Quem poderia superar minha inteligência? Ninguém está me ajudando, Enigma. Já passou pela sua cabeça que você pode não ser tão inteligente assim? Eu escuto isso de alguém que não sabe a diferença entre o Natal e o Dia das Bruxas. Não sei se percebeu, mas tenho a cidade inteira sob a minha vigilância. Estou descobrindo todos os segredinhos sujos. E você, grande guardião de Gotham, não conseguiu impedir. Então, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu estou derrubando a sua rede. Fala para Deus. Fala para Deus. O que? Mestre Bruce, dobraram o número de guardas nas delegacias após o assassinato do Lope. O senhor precisará de uma maneira de entrar se chamar a atenção. Caso contrário... Entendido. Obrigado. Ah, merda. Eu queria chamar a atenção. Merda, filha da puta. Fumaça nos olhos. Vamos vixar nessa porta aqui. Puta que pariu, velho. Contato, contato! O que? Estou atrás dele. Porta protegida aqui. Eu vigio a porta. Dorme, menino, na porta. E aí, menino, na porta. Vai todo mundo pra lá? Não vai acabar que nem esse cara. Fica atento. Atenção todas as unidades, precisamos de todos em ação. 110-10 até segunda ordem. Atenção, achamos o suspeito! É muito fácil, vou até pegar isso aqui. Pronto. É, deve ter sido mais um cano de água estourando. Adoraria investigar, mas sabe, meu turno acabou. O lobo, o lobo entendi. Não vai ser fácil, mas para acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes e descobrir o que aconteceu nas Lacey Towers, tenho que encontrar a sala do servidor sem ser visto. Nossa Senhora! Quem é o Gordon? Eu vou matar o Gordon? Meu Deus! 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 Não consigo acessar portas como esta com meu sequenciador criptográfico. Preciso encontrar outro caminho. e não tem que brigar com tanto de gente não vou ter chance contra tantos homens armados posso usar a garra remota do exterminador para passar por cima dele sem ser visto eu estava ganhando uma grana fiz um acordo com o nosso parceiro máscara negra se algum de nós matar um morcego antes dos assassinos se eu não tomar cuidado aquele guarda vai alertar os outros que não consegue fazer conta do mundo se aposentar agora beleza é isso aí agora sim então vamos pegar o caso a alma chega só temos uma noite para fazer então vocês vão ignorar qualquer coisa que passarem para vocês hoje encontrar e matar um morcego é a prioridade de vida se não tem sujeira a gente inventa e seu capitão gordo deixasse todos os bandidos saírem das celas para a liberdade quer dizer a gente soltar eles uma rebeliãozinha bem aqui no dpgc faz parecer que ele não acabou de chegar da central estão oferecendo uma recompensa mil bolas informações que levem a prisão do Máscara Negra ou qualquer que os outros precisam avançar por cima do aru atrás deles rapazes você está do lado errado da lei e aí 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 então o que esse seu anulador faz um pouco disso um pouco daquilo mas principalmente um monte de coisa que não é da sua conta ah você quer ficar de brincadeira ah de repente eu peço para o pessoal da perícia dar uma olhada o homem estava trancado só não sei se eles vão mexer com cuidado espero que não seja frágil quer pegar pesado colega que tal eu contar para o meu filho na liga você de novo não fale ou você não irá a lugar algum nunca mais sem chance você me deve uma explicação por ter me jogado no telhado cara não você quem tem que me ajudar como esse anulador funciona pergunta para esses caras estão com ele no armário de provas que tal uma caminhada até o telhado tá bom tá bom você ganhou ele ele trava armas desativa travas eletrônicas beleza agora dá para me soltar e aí isso funcionou para você da última vez o o o o o e o o a o o o o o Meu Deus Eu não aguento esses caras pulando morto Não vou deco voando Eles voam mortos Ele é o pior tipo de criminoso O tipo que pensa que seus atos são justificados E age totalmente fora do sistema O sistema não funciona Bárbara, espere Bárbara, espere Bárbara, espere Bárbara, espere Bárbara, espere Contrabando Nunca ganhei tanta grana Preciso virar detetive ano que vem É onde dá pra ganhar dinheiro Não gostei do que escutei Quem vai investigar Que? Alguém jogou essa coisa Quem tá aí embaixo Oficial abatido Vai investigar Tinha certeza de que ele veio de lá Ah! Aí! Saia daí! Não sei o que aconteceu aqui Pega ele! Porra! Tentando pegar o cara Tentando pegar o cara Não vi Droga! Parem de deixar ele fazer isso! Sabe muito Sai! Vai, caralho! Mas eu pensei que ele ia vir pra cá Como ele faz isso? Estamos caindo como moscas aqui Vamos, cara! Vamos ensinar uma lição a ele Encontra o suspeito já Pra ele não surpreender vocês Oficial abatido! Fiquem atentos! Eu tentei fazer aquilo mais lindo Ainda respira um pouco Preciso de reforços Oficial abatido Meu pai Oficial abatido Que passei Não! Não! Aí foi foda. O que foi isso, amigo? Droga, parem de deixar ele bater isso. Pode matar. Caralho, isso foi lindo. Dois metros? Porra! Mas, mas tem dois metros? Vou deixar isso para os caras da SWAT. E por quê? Você não ouviu? O Brandon fez um acordo com o Máscara Negra. Eles vão tentar matar o morcego e pegar a recompensa. Os... Está perdendo... Não... Ele mata o morcego. Todas as unidades reportem aos seus chefes. Preciso contar o efetivo. Tem muita gente à sua. Lomoce... Lolo... Ai, caralho, meu ombro. Nossa. Aí, fodeu. Eles usam um protocolo de segurança que não conheço. E as janelas são de vidro reforçado. Hum... O anulador no armário de provas pode resolver isso. Nossa, que caralho. Alfred, não consigo chegar ao armário de provas. Preciso de uma rota alternativa. O armário de provas, senhor? Bem, de acordo com a planta, fica ao lado de um antigo fosso de elevador, que pode ser acessado pela enfermaria. Acredito que seja possível entrar por ali. Adicionei ao seu mapa. Defesas de Gotham. Ouve? Todas as unidades. 622 avistado nos andares mais baixos. Precisamos de reforço nessas áreas imediatamente. Nossa senhora, que porra é essa? Ih, esqueci. Eu peguei alguém pegar uma arma O que ele tá fazendo aqui? Ele veio atrás da gente Ae! Você! Você quebrou meu braço, sabia? Ouvi dizer que tua cabeça vale um bom peso Veio se entregar Bela roupa, belação Seus pais devem ter um fulho de boa A polícia vai Sorte dele que tem essas graves Se não arrebetava ele Ótimo O senhor chegou à enfermaria Agora procure uma entrada para um antigo fosso de elevador E isso vai levá-lo ao armário de provas Certo Achei Ué Tudo bem? Espero que você tenha se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau